Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, com energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, com energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam-pararam, pam-pam. Pam-pam. Começando mais um programa Alvorada com alegria e com música. Isso mesmo. É, quero mandar um abraço para você que está aí, querido e querido telespectador e rádio ouvinte do programa Alvorada. E também para nossas técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores, trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia. E ele, nosso querido Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, querido Nando. Alô a todos os ouvintes, telespectadores. Como sempre, um prazer estar aqui e vibrando na harmonia do universo. Se Deus quiser que a gente possa ser veículo de alguma coisa boa, né, Nando? Que a gente possa falar de coisas boas, de esperança, de coisas assim. Isso é importante. Vamos lá. Exatamente. O nosso planeta precisa. E o planeta não é só a mãe terra ou Pachamama, como dizem os andinos, mas nós fazemos parte da terra. A terra faz parte de nós. E o tema de hoje, né, que você pode assistir novamente, se estiver ouvindo e assistindo agora. Se você gostou e quer compartilhar com alguém, vá lá no YouTube, coloque lá Portal Mundo Maior. É o portal da FEAL, né, que vai e que comporta aí a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior e todos os meios de comunicação da FEAL. Aí você coloca lá Portal Mundo Maior. Aparece o logotipo, o desenho que representa o Portal Mundo Maior. Clica nesse desenho. Vai aparecer playlist. Clica no playlist, vai lá com o dedinho, descendo ou com o mouse e procura lá Alvorada para você assistir até colocar esse programa como um tema para discussão, para reflexão no seu centro espírita, né? E vamos falar de uma coisa que ela chega para nós através da voz, através de instrumentos, através da própria natureza, que é a nossa querida e amada música, né, Toninho? Poxa, Nador, você falou tantas coisas bonitas aí. É verdade. A gente, a música chega para nós através dos instrumentos, da voz e da natureza. A natureza é o que a gente chama de música orgânica. O que seria a música orgânica? O farfalhar das folhas, o coaxar dos sapos, aquele gotejar do riachinho, o barulho do mar. Olha só, Nador, isso tudo é música. São elementos da chamada música orgânica. O nosso coração batendo é música. O coração da nossa mãe, né? Quando a gente estava lá dentro da barriga da mãe, a gente escutava lá. É música, né? Tudo isso é música. E a palavra música é bem interessante, porque a palavra música vem do grego. Vem de musa, né? Os gregos, como eu também acredito, acho que você também, né? Acreditavam que a música aproximava a gente, através das musas, do divino. Do divino que está em mim, do divino que está no outro, do divino que está na natureza. Nós vamos falar bastante sobre isso, né, Nando? Mas olha aqui, eu sei que o pessoal não sabe, mas o Nando é um grande cantor também, viu? Ele... Agora nós estamos fazendo mais o programa ao vivo, né? Direto, né, Nando? Mas o Nando sempre cantava. E afinado. Tem bom repertório, né? Eu acho que o Nando gosta de bolero. Devo gostar de bolero? Você gosta de bolero, Nando? O que eu vou falar sobre bolero? Vou falar sobre bolero. Não é do meu tempo bolero. Para mim, é do meu tempo meu pai. Eu vou falar aqui. A minha mãe, quando eu era eu, meus irmãos eram bebês, né? Para a gente dormir, a minha mãe ligava lá o rádio, né? E colocava música lá, uma emissora que estava tocando música. E eu dormia com aquela melodia, né? Eu já... A música sempre foi uma grande companheira. Eu amo. Eu só sou uma pessoa preguiçosa que eu deveria ter aprendido um instrumento e não aprendi. Então, eu ainda... Há tempo. Vamos ver se eu consigo aprender um... Tocar um instrumento. Porque eu amo música. Tanto que no próprio Portal do Amanhã, na Rádio Boa Nova, a gente fez vários musicais lá, tocando música de tudo que é artista, né? Da MPB, internacional, música clássica. E aí você falou do Batida do Coração, que é como se fosse uma percursão, né, Toninho? E aqueles povos ancestrais aí já usavam essa percussão nos tambores para se comunicar com os deuses, né? Então, isso já é desde o nosso nascer primitivo, que a música vem fazendo parte, que você falou dos animais também. E eu adoro o canto dos pássaros, o canto dos pássaros. É uma coisa maravilhosa. Então, a música, queira ou não queira, ela é parte da nossa vida, né, Toninho? E o Toninho vai falar mais sobre esse canto que é a música, né, Toninho? Nós vamos falar, né, Nando? Porque assim, quando eu falei se o Nando gostava de bolera, ele falou que não é do tempo dele. Então, a gente vai analisar se é verdade ou não isso, mas tudo bem. Por que que eu falei do bolero? Eu conheci um palestrante notório, que a gente conhece, que é o Humberto Fabri. O Humberto Fabri mora lá em Miami. E ele, durante um certo tempo, ele me contou que ele, durante um tempo, ele era o camarada que colocava a música para o Chico Xavier fazer a psicografia, num certo tempo da vida do Chico. Então, o Chico pedia para colocar a música de fundo. E o Humberto Fabri dizia que tinha um gravador, aquele gravador de fita cassete, poderia ser, né? E o Chico gostava de ouvir boleros. Ele psicografava ouvindo boleros. Aí eu falo assim, mas o Chico vive dando lição da gente, né? Porque o pessoal pensa assim, todos nós gostamos de Ave Maria, dessas coisas, tudo é maravilhoso, mas o Chico ouvia bolero psicografando. Olha só que coisa fantástica. Ele psicografava ouvindo coisas que ele gostava. Primeira coisa, grande toque do Chico, né? Quando o Nando falou assim que a mãe dele colocava a música para ouvir, olha a música como é importante desde o nosso nascimento. A nossa mãe, o nosso pai, nos nina com o quê? Com música. É a música, né? Que fala... Que é a cuca. Essa música até é meio arriscada. Que a cuca vem pegar, que eu acho que o pessoal precisa mudar, porque é essa música, né? Fazer uma música mais... Mãezinha do céu, aprendi a rezar. Alguma coisa assim, né? Alguma coisa mais leve. Mas você sabe, Nando, que a musicalidade está na voz das pessoas. A mãe, por exemplo, quando vai amamentar o bebê, ela tem uma certa prosódia. Ela fala assim, o ninizinho vai mamar agora. É um jeito de ela falar, agora, meu filho, você vai mamar. Essa prosódia, esse jeito de falar com o filho, é uma musicalidade. E isso interfere no psiquismo da criança. Passa um certo tipo de experiência psíquica. Então, olha só, isso é música. Coração da mãe, era o som lá de dentro, né? Agora, olha só, Nando, quando a gente fala em música, você falou de música estrangeira, música instrumental, música cantada, né? A gente tem músicas, assim, de muitos tipos, né? A gente vê... Eu gosto daqueles tipos de música, música lá da África. Que tem muito tambor, né? Que é bacana, né? Tambor, aquelas coisas, aquele som. E o pessoal, junto com a dança, com o canto, eles dançam. Aquilo é lindo, eles batendo o pé no chão, aquela coisa. Olha só, a música traz movimento externo do nosso corpo, que a gente não resiste, né, Nando? Tá tocando a música, começa a bater o pé, bater palma, né? E movimento interior. Porque a música, ela pode trazer alegria, pode trazer tristeza, pode incomodar. e sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais, né? E a gente vai falar um pouquinho de alguns livros espíritas, espiritualistas também, que falam sobre música. Nando, você gosta ou não gosta de bolero? Fala aí pra mim, vai. Não, acho lindo também, bolero. Por exemplo, o bolero de Ravel, né? Não, tô brincando. Bolero é muito lindo mesmo. E, por exemplo, a música, ela toca nos nossos sentidos, né? Ela faz com que a gente se eleve. Que a gente, que nem o Chico psicografando com música, né? Eu lembro que a gente também fazia um trabalho espiritual na nossa casa. E antes de começar o trabalho, efetivamente, a gente sempre colocava música. Até um ponto do trabalho, a gente deixava a música bem baixinha. e ela era uma sustentação para o trabalho. Então, a gente chega... A música, né? Quando a gente vê os relatos do André Luiz, né? Do Mensageiros. Quando ele vai naquele determinado lugar e vem aquela menina que toca o piano, aí depois vem ver um espírito, uma senhora mais elevada e toca uma música que o André Luiz fala que começa a cair, assim, flocos de luz no ambiente. Todo mundo se eleva. Então, a música, ela faz a gente transcender, né? E uma coisa muito, assim, bacana que o Toninho me contou do trabalho dele de musicoterapeuta, como a música, ela traz as nossas memórias. Então, às vezes, quando a gente ouve uma música antiga, traz as sensações daquela época, né? Aquela sensação, né? Quando a gente ouviu aquela música. Tem música que realmente levanta o nosso ânimo, né? Ela é extraordinária. A gente não tem o que falar. Na verdade, a gente tem que ouvir a música. André, você falou do Mensageiros. No Nosso Lar, já tem uma hora... Para quem lê o Nosso Lar, quem não lê, o que leia. Porque o pessoal fala muito do Chico e, às vezes, não conhece a obra do Chico. Nosso Lar tem uma hora lá que o André Luiz está operado, está operado, está hospedado, desculpa, está operado. Está hospedado na casa do Lízias. E a tia do Lízias, que é a dona Laura, ela vai encarnar. E eles entram em contato com o futuro marido dela, chamado Ricardo, que é um garotinho que já está encarnado, de quatro anos, para que ele vá até lá, para eles acertarem alguns detalhes da próxima encarnação. E eles atraem o menino com o quê? Com uma música. O André Luiz conta para a gente no livro que essa música é uma música muito bela. Ele fala assim que eles cantam com vozes argentinas. Argentinas no sentido, talvez, de claras, prateadas. Argentina de arjo, de prata. Mas o Manano falou bem lá do segundo livro, Mensageiros, onde o André Luiz está lá na casa do pessoal, da Esmalha, acho que é, se não me engano, né, Nando? Que vem aquela moça e canta. E ele fala assim, que parece que ela canta em várias línguas. Aqui ele não tem dimensão. Para quem lê um livro chamado Francisco de Assis, pelo médium João Luzmaia, Espírito Miramês, o Francisco de Assis, antes de encarnar, ele se reúne com 200 espíritos que vão ajudá-lo no processo do trabalho que ele vai fazer. E eles, na reunião, no intervalo, eles ouvem música. O livro fala isso, eles ouvem música, Nando. Música, né? E a gente vai vendo por aí, tem várias músicas. Mas eu lembrei agora, Nando, de um livro fantástico, que é o livro Boa Nova, do Humberto de Campos, né? Chico Xavier. Olha, no último capítulo, no último capítulo, é o desencarne de Maria de Nazaré. E Maria de Nazaré, ao desencarnar ela, pela sua hierarquia do amor, ela pode ser levada pelos benfeitores até planos celestiais imediatamente. Mas ela fala assim, não, eu quero visitar aqui os sítios, o livro fala os sítios, né? Os lugares onde meu filho cantou o mais lindo hino de amor à humanidade. Ela fala assim, Nando, olha, onde meu filho cantou o mais lindo hino de amor à humanidade, que é o Evangelho. E ela fala que Jesus cantou. Acho que Jesus falava aquilo com uma sonoridade, com uma ternura, com uma coisa que tocava o coração das pessoas, né? E aí, ela vai para o alto. E esse vai para o alto. E ela olha aquela região, que olha o Tiberíades, né? Parece, toda aquela região, parece um alaúde. Um alaúde que é um instrumento musical. Em seguida, os Espíritos falam assim, agora vamos, Maria. Ela fala assim, não. Quero ir para um lugar onde os seguidores do meu filho estão sendo maltratados, estão sendo judiados, estão sendo mortos. E ela vai até Roma. Em Roma, Nero havia colocado fogo em Roma. E havia culpado, colocado a responsabilidade nos cristãos. Os cristãos estavam sendo entregues aos leões, nas arenas, naquela... Quem já assistiu aqueles filmes mais antigos, lembra disso aí, né? Tem um filme maravilhoso chamado Covades. Onde você vai? Na tradução. E Maria chega ali em espírito. Você imagina aquele pessoal com medo, né? De entrar naquela arena com os leões. E tem uma mulher desesperada, chorando. E Maria chega para ela e fala assim, cante, minha filha, cante. A partir daí, os cristãos entravam na arena cantando. Ou seja, Maria é uma musicoterapeuta. Ela fala assim, ó, você está angustiado? Cante. Está com medo? Cante. Está alegre? Cante. Olha só, Nando, você mesmo falou, a música pode trazer diversos tipos de emoção, sentimentos, lembranças, uma série de coisas. Mas olha só quantos livros a gente falou que fala sobre música, da importância da música. Inclusive, com Maria, uma musicoterapeuta, colega minha, ela que me perdoe. Então, eu sempre conto essa história aqui também, já em palestra, que na nação da Guerra Mundial, uma equipe saiu daqui, está no nosso lar, o instrutor do André Luiz e mais uma equipe toda foram para a Europa para socorrer aqueles espíritos que estavam desencarnando na guerra. E aí, determinado lugar ali, sob Londres, eles, naquelas nuvens escuras, dos bombardeios, dos pensamentos de infelicidade das pessoas, eles veem uma luz projetada no meio de tudo aquilo, uma luz imensa. E aí, André Luiz já pergunta mentalmente para o instrutor dele, ele falou, vamos seguir essa luz. eles vão seguindo a luz, descendo, descendo, e aí eles encontraram um templo, uma catedral, e lá, nesse local, estavam entoando hinos de louvor, de gratidão e de pedindo, também com pedidos, em função da guerra, dessa violência imensa que estava acontecendo. Então veja como a música provoca também essa força, essa coragem e luz também, né, Toninha? Exatamente, Nandu. E falando em música, vamos cantar uma música, Nandu? Cantar uma então, né? Opa! Vamos cantar uma música. O melhor do que é, porque falar de música é ouvir música e cantar música. Vamos lá, essa música chama-se Esperança. Esperança em dias melhores Com o sol aquecendo por vir No trabalho suor bem fazejo No amor da criança sorrir Esperança no irmão decaído Levantando com forças pra agir Escolhendo o caminho da vida Que é perna por certo a de vir Esperança no pão que alimenta O evangelho que é fonte de luz Na vitória do amor nas estradas Projetadas pelo mestre Jesus Esperança com fé e coragem Paciência, labor, caridade Perdoando quem faz a viagem Junto a nós evocando humildade Terem fim, novo olhar para a vida E com Cristo formar aliança Todos filhos do Pai abraçados Um adeus que é paz e esperança E a esperança no pão que alimenta O evangelho que é fonte de luz Na vitória do amor nas estradas Projetadas pelo mestre Jesus Em libras, quando o pessoal vai bater palma Então, levanta as duas mãos E vibra as mãos de um lado para o outro Então, para quem está nos vendo aí Você pode aplaudir E também, como eu descrevi Quem está nos ouvindo também pode aplaudir aí Com as mãos agitadas Então, como é bom a música Tanto que eu queria falar que a abertura Do programa Alvorada É uma música de autoria do Toninho E ele chamou o nosso querido Macir Camargo Macir Camargo, né? Para gravar A música da abertura, né? Exatamente Então, vocês que ouvem aí a abertura do Alvorada Não do Portal da Manhã Alvorada Composição do Toninho, né? Música e letra E o Macir Camargo Emprestando para nós a sua voz maravilhosa E a sua energia, né? Então, a música, ela faz parte de Acho que a vida inteira nossa E aí, pós, né? Vida e anterior à reencarnação, né? A gente sabe o quanto a música é presente na nossa vida E eu fico imaginando E Toninho, esses compositores clássicos Que reencarnaram aqui no planeta, né? Muitos já estão em outras esferas aí Em outros planetas mais evoluídos Trouxeram para a Terra Nessas melodias, composições Assim, maravilhosas, né? Mozart Beethoven E por aí a fala, né, Toninho? Todos eles trouxeram, cada um na sua época Coisas fantásticas Que desenvolveram Não só a parte emocional do ser humano Mas a parte cognitiva, Nando Porque você vê assim, olha Quantos instrumentos foram criados As orquestras, no começo Lá na época do barroco Era mais assim, cravo, né? Alguns instrumentos mais simples Depois, com o tempo Fomos criando coisas, né? Trazendo, né? Abrindo a nossa cabeça Para instrumentos de corda De metais, de percussão, né? Você falou do Mozart Mozart Todos eles, Beethoven Mas tem o Johann Sebastian Bach Que tem aquela música Eu vou tocar uma Vou tocar essa música Que vale a pena Jesus, a alegria dos homens Né? Aquela assim, ó Olha que coisa linda O barro, ele montou Ele gravou Quiriez, Cordéis Coisas assim na época Porque ele trabalhava Para a igreja, né? Ele fazia muitas músicas E o barro foi fantástico, né? O pessoal chama O Divino Bar O Divino Bar Só para você ter uma ideia Olha que música fantástica Essa música, né? Que nós tocamos agora Ô Toninho, tem uma música Acho que é do Beethoven Eu sei que É músico e deve saber Que o Beethoven Chega em um determinado ponto Da vida dele Ele fica cego, né? Até surdo, né? Ou é só cego Eu não lembro Surdo também E aí Ele queria Para uma menina Que era cega Ele queria mostrar para ela Através de uma melodia Como seria a lua, né? E aí ele faz Uma composição linda Que é Claire de Lune Como é que é a tradução, hein, Toninho? Seria a luz da lua Claire de Lune, né? Mas eu não sei Mas também tem sonata ao luar Sonata ao luar O Beethoven Teve essa fase Que ele estava ficando surdo Mas é interessante Porque ele tinha a música Dentro da sua ouvida Ele guardou Ele lembrava dos sons da música E ele compunha De essa mesma maneira E ele fez para essa moça mesmo Como é que seria A lua, né? Falando sobre a lua Com a melodia Então você veja Como a música Ela E ela tem Como falei Das memórias aí Toninho No tratamento Na musicoterapia, né? Ajuda bastante Porque a pessoa Retorna, né? As memórias Que muitas vezes Estão lá Guardadas No passado, né? Sim, Nando Isso é muito interessante Porque assim Se a gente pegar O Freud O Freud diz o seguinte Que Os conflitos Nossos conflitos existenciais Advêm dos eventos da vida Eventos que foram De mais alegria De tristeza De ansiedade Uma série de coisas Mas olha só Esses momentos da nossa vida São gravados Através dos nossos Cinco sentidos Por exemplo Casamento No dia do casamento Da pessoa Ela vai lembrar Que ela estava De roupa branca A mulher, por exemplo, né? Ela estava usando Então a visão Mas ela vai lembrar Do perfume Ela vai lembrar Que estava tocando Uma música no casamento Ela vai lembrar Da temperatura Estava calor Estava frio A questão do tato Ela vai lembrar Dos aromas, né? Do olhar Do tato Do ouvido Do paladar Que ela comeu alguma coisa, né? Mas isso tudo Só ficou gravado Porque teve emoção Que eu acredito Que seja O sexto sentido De emoção Existem outros sentidos Tem interocepção É própria ocepção Que são coisas internas Nosso fígado Nosso rim Tem toda essa coisa Mas olha só Ela só gravou Por causa da emoção E nada melhor Como a música Para trazer tudo isso, Nando Tem gente Que ouve uma música E fala assim Nossa, essa música Me lembra O cheiro do dia do casamento O perfume Que eu estava usando Lembra tudo aquilo E se há uma coisa ruim Também vai lembrar Por isso que é interessante Nando Olha, vamos supor Que eu pego uma música Para relaxar o Nando Por exemplo Eu toco uma música E o Nando fica tranquilo Fica tranquilo Já eu coloco para outra pessoa Essa pessoa se sente insegura Por quê? Vamos supor Que essa música Que deixou o Nando tranquilo Na época que a outra pessoa Era criança Tocava muito no rádio E os pais brigavam muito Inconscientemente Aquela música vai trazer o quê? Insegurança Então é muito importante entender isso Não é a mesma música Que relaxa o Nando Que vai relaxar outras pessoas A musicoterapia É um estudo Tem faculdade Que a gente sabe E ela trabalha Com uma coisa chamada Histórico sonoro Com identidade sonora É uma coisa muito importante Uma música Mal colocada Pode abaixar a pessoa Mas é legal também Se você descobrir Que aquela música Está fazendo Alguma coisa Que desperta Uma insegurança Na pessoa Você pode Ressignificar aquilo Através Do que você descobriu Então Ela acaba fazendo parte Do quê? Do que a gente chama De anamnese Anamnese Da profilaxia Do tratamento A música tem Coisas fantásticas Como o Nando falou No processo de musicoterapia A gente A gente vai a fundo Tem gente que não aguenta Determinadas músicas E a gente vai entender Por quê E vai saber Que de repente Tem alguma coisa Parece que a voz da mãe Com a voz do pai Com a voz do filho Alguma coisa que aconteceu Na vida Então é bom Para a gente descobrir E ajudar na ressignificação Desse fato Né Nando? Isso é muito bom Então a música Ela faz parte Da nossa alma Da nossa alma mesmo Ela toca As fibras mais íntimas Do nosso ser Quando a gente ouve Alguma coisa Que traz Tranquilidade Paz Harmonia E essa melodia E quantos livros A gente já Leu Dentro do espiritismo Que Por exemplo Maria Quando você contou Aquela Do irmão X De Maria Enquanto Jesus Estava ali Proferindo ali As suas As palavras Com certeza Haviam Anjos Corais De anjos Cantando A sua volta É que nós É que não tínhamos A percepção disso Mas com certeza Jesus tinha Né? E esses corais Esses anjos Esses espíritos Elevados Estavam Cantando A volta dele Para Inclusive Para manter Aquela energia Boa E com certeza No âmago Daqueles seres Que ali Estavam mesmo Os encarnados E outros Não Essa melodia Chegava Né? Com certeza Quando Jesus Nasceu Dizem Que é o seguinte Que os anjos Cantavam Paz na terra Aos homens De boa vontade Então já Dali Já estavam Cantando Né? É verdade E nós Então vamos Agora Para o momento De prece De oração De vibrações Nas vibrações A música Também Caninha Que são Nas frequências E aí No momento De oração A gente Também sempre Coloca uma melodia De fundo E por isso Que ela Ajuda Realmente Essa conexão Com a espiritualidade Maior Então vamos Lá para o momento De prece De oração E de vibrações Aqui No Alvorada Então nós vamos Pedir para o Toninho Trazer para nós A prece No dia de hoje Acompanhado pelo seu Violão Com a sua voz Com as suas palavras Vamos seguir Neste momento Aqui No Alvorada Vamos lá Então Toninho Então envolvidos Pela melodia Da vida Pela harmonia Do universo Vamos nos unindo Aos bons amigos Espirituais Aos nossos mentores Individuais Aos nossos Anjos tutelares Aos nossos Anjos familiares Em plena harmonia Buscando o amor De Jesus Buscando a paz Em nossos corações Buscando a vibração Maior A vibração Da compaixão Da fé Da harmonia celestial A música Que permeia O universo Inteiro Que está também Em nossas células Em nossos órgãos Em nossos corações Em nossas mentes Esteve E continua Estando Na voz De Jesus Jesus O doce Mestre Que ao falar Balbucia Notas De amor Notas De esperança Notas De harmonia Ele mesmo Disse Eu e o Pai Somos um Isso significa Que Jesus Está unido Ao universo Pelo amor Como a doce Música Que permeia Todos Os seres vivos Todos os seres Criados Por Deus Nesse momento Vamos enviar Essa canção De amor De esperança A todos aqueles Que estão Combalidos Que estão Sofrendo Que estão Sem esperança Que estão Adoentados Do corpo Da alma Do espírito Da mente Vamos deixar Uma vibração No ar Para que os bons Espíritos Levem Para os locais Onde existem Conflitos Onde a dor Está machucando As pessoas Por fora E por dentro Que as pessoas Possam sentir O amor Possam sentir A paz De Deus Em seus corações E a partir De si mesmos Promoverem o amor Agradecendo Agradecendo a Deus A Jesus Aos bons amigos A Maria Santíssima A Francisco de Assis Que falava com os pássaros Vamos deixar Vamos deixar essa vibração No ar Em doce Melodia Com o nosso coração A pulsar O amor Que assim seja Graças a Deus Assim seja Muito bem Obrigado aí Toninho Por trazer pra nós Essa prece No dia de hoje Essa oração Essas vibrações Que elas possam chegar A os corações Que estão aí Necessitando E como A Rádio Boa Nova Tevemos no maior São meios De comunicação Do bem De melodias Do bem Do evangelho De Jesus Do espiritismo A gente pede aí Sempre pra que as pessoas Possam colaborar Nós temos aí O clube Amigos da Boa Nova Que é o site Onde você vai Colocar lá No seu Computador Lá na Naquele campo De busca E você coloca lá Amigos da Boa Nova .com.br Esse site Você vai saber Como você pode Colaborar Com essa mensagem Do bem Se você quer Falar com alguém Temos aí Os telefones Das colaboradoras E colaboradores Do clube Amigos da Boa Nova Que é o 0800 12018 38 E o 11 24 58 3214 Ah, mas eu nem Uso mais Telefone Fixo Aí nós temos Também O WhatsApp Então pode salvar Aí no seu Smartphone É o 11972610272 E se você quer Colaborar Instantaneamente A gente também Criou O Feal Criou Um Pix Que é o mesmo Número do WhatsApp Vou repetir O 11972610272 Assim que você Fizer o Pix Mande uma mensagem Olha Manda aquele Recebinho Que gera ali No banco Que você está fazendo E envia Pelo próprio WhatsApp Aí eles vão saber Também você Fez a doação Obrigado aí Por estar Conosco E vamos Continuar Aqui com Alvorada O Toninho Trazendo músicas Para nós Aqui E falando Também Sobre música Né Toninho Nando Exatamente Só lembrando Mais uma Mais uma passagem Que fala sobre a música No livro Obras Póstumas Do Allan Kardec Aparece lá O maestro Rossini Né Falando que a música Ela É a harmonia Que mais nos aproxima De Deus Todas as artes São importantes Todas as artes Mas ele fala Que a música É arrebatadora E ela tem Frequências Ligadas A esse Universo Universo Que é o Universo De Deus E vamos cantar Mais uma música Vou cantar mais uma Tá bom Vou cantar aqui O Pastor Que a gente sempre canta Mas só pra recordar És meu pastor Fonte de amor Sou aprendiz De ser feliz Vejo em teus olhos Nos seus exemplos Vejo o caminho Que me conduz És meu pastor E aí, né, Toninho A gente tem vários momentos da vida Né, nossa Das comemorações Né, aniversários Datas históricas Datas históricas A gente tem Por exemplo Carnaval Aí a gente tem o Natal Também Que aí vem Quino Nacional Quino Nacional Depois do Do Natal Vem o negócio de reis Né, tem aquela coisa de reis Aí Todo ano Colocam a música Do Que mais Festa de reis É só música O pessoal canta direito Entendeu E no tradicional Você lembrou Da festa de reis No nosso país Tem muita Essa folia de reis E sempre a música Presente Como é incrível Né, Toninho Tem, o Ivo Alins Também tem A bandeira do divino Vai fazer Não vou cantar, né, Nando Mas a bandeira do divino Vai fazer sua morada Né É, é assim mesmo Só puxando um pouquinho Uma coisa interessante Que eu lembrei agora, Nando Que bacana, ó A Gênesis diz o seguinte Que Deus, quando criou o mundo Ele disse Faça-se a luz Opa Mas então a luz não é a primeira coisa A primeira coisa é um som Se ele disse Ou seja A gente acredita que de tudo Fica um resíduo, né Fica um resíduo das coisas, né Ficou esse resíduo de Deus Desse som de Deus Quando a gente fez oração, Nando A gente sabe que as células Têm vibração Os nossos órgãos Têm vibração, Nando São elétrons de movimento E tem uma sonoridade Essa coisa, com certeza A gente não escuta isso Mas existe som em tudo, né Na nossa voz Na nossa Na vida Como você falou Durante a vida inteira Nós vamos ser acompanhados Desde a hora que a gente é minado Até a hora da morte, Nando As pessoas cantam, né Aquela canção da vigília Da despedida A música faz parte da vida Acho que é esse som de Deus Que está presente em tudo Na nossa vida Em tudo É verdade Então Sempre tem aquela música favorita também Que a pessoa leva Para a vida toda Quando eu ouço essa música Eu adoro Eu amo Essa música A gente ouve muito isso Ô Toninho Você quer despedir A gente aí Com mais uma música aí Do seu repertório Para a gente estar Ilustrando e finalizando aqui, né Temos aí Alguns minutinhos Uns três minutinhos Será que dá Para a gente cantar Aí Para terminar A gente se encerra o programa Cantando Que eu acho que E com música, né Porque Nada melhor como música Para ilustrar Vamos lá então, Toninho Vamos lá Então fazemos a chamada Pátria do Evangelho, Nando A cada novo dia Um novo cantar Notas enfeitadas Para alegrar Espeitar o que é de triste Na vida E mudar o coração De esperança Sem fim Caminhar pelas estradas Sem medo Sobre o céu Tudo no pleno O azul Pois tenho na minha fé O segredo Estou na terra Do cruzeiro do sul Pátria do evangelho Pátria do evangelho Pátria do evangelho Pátria do evangelho Brasil Evangelho que alerta Evangelho que alegra Evangelho que liberta Evangelho que desperta O Brasil Pátria do evangelho A cada novo dia Um novo cantar Notas enfeitadas Para alegrar Resportar o cá de triste Na vida E mudar o coração De esperança sem fim E mudar o coração De esperança sem fim Ae, então a gente se despede Falando aí muita paz, muita luz A todas e a todas E o Toninho se despedindo com aquela Música de sempre Vamos lá Toninho Vamos lá, tchau Nando, tchau a todos Bom dia, boa tarde Boa noite, como vai Bom dia, boa tarde Boa noite, como vai Bom dia, boa tarde Boa noite, como vai Alvorada Despertando com você Alvorada Luz em nosso amanhecer Termina aqui Alvorada Comando Garcia Alvorada Comando Garcia Alvorada Alvorada Comando Garcia